Parece que foi o destino que te propria Te trouxe aqui E a Jana, com os cinco mais ouvir Só penso em você E no canto a gente abre Eu era feliz, eu era feliz Meu amor, eu nunca te esqueci Eu me envolvi, eu sou bem Desde hoje, já mais deixei Te ouvir, sua voz é na minha coração Louco pra te encontrar E me jogarei, meu abraço E me perder nos teus recantos Meu amor, eu nunca te esqueci Meu amor, eu nunca te esqueci Só que você é você E quando a gente é feliz A gente é feliz A gente é feliz Meu amor, eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Sua voz é na minha coração Louco pra te encontrar E me jogarei, meu abraço E me perder nos teus recantos 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 Era meu coração Vou voltar, te encontrar E me trocarei os meus olhos Me perder, me perder o cheiro de luz Meu amor, meu amor Era meu coração Vou voltar, te encontrar E me trocarei os meus braços Me perder, me perder o cheiro de luz Meu amor